Fala, Guilherme, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho. E, gente, tá ficando de noite, então vamos ser rápido. Vamos buscar o Deletinho lá na Mob Trap. LG do céu, velho, tá cheio de mob aqui, mano. Você vai ver a hora que eu te encontrar, mano. Você me abandonou aqui, LG. Você me abandonou, velho. Delete, olha lá, entrava aqui a pegar. Vamos andando, vamos andando aqui mais rápido, vai. Aí, Deletinho, tô chegando, tô indo. Aqui, Delete, tô te vendo, tô te vendo, Delete. Opa! Aí, passou voando aqui. Gê, me troca as coisas, Deletinho. Será que na água mesmo? É, é que ela surtua, ela surtua. Se tu perder, eu te bato, hein. Pega, Delete. O Deletinho procurou, pegando os primeiros itens da vida dele. E foi assim que nasceu o Deletinho Valley. Tá, Delete, vamos pra cima da Mob Trap, vamos. A gente conversa lá. Pronto, Deletinho, tá salvo. Olha o gatinho novo aí, mano. Mas, enfim, dá o seu oizinho aí, Deletinho, vai. Ó, eu acho que sim. Eu acho que eu já não preciso me apresentar mais, porque eu já tô bem íntimo desse canalzinho, né, galera, Gê? Hum, já é da casa. O que chegou agora, meu nome é Deletinho Low Valley, mais conhecido como Deletinho Low Valley. Deletinho! Gente, eu gostei bastante do que você fez aqui, véi. Doce do coraçãozinho, eu vou dormir. Então, ó, calma aí, olha aqui, ó. Sabe por que eu fiz isso? Olha como tá lá. Já tá rendendo altos mobs, né, véi? Não, tá, pô, calma. É que tá um pouquinho lagado. Quando passar essa água, vai nascer um montão, você vai ver, ó. É open. Olha quanto creeper tem ali já. Ó, nasceu um zumbi, nasceu mais um creeper. Eu tô um pouco lagado hoje, pra ser sincero. Mas, se eu não tivesse, ia ter muito mais mob. Enfim, vamos dormir? O seu episódio de hoje não é aqui. Então, vamos pra casa nova? Vamos. Vai dar frente aí que eu vou seguir no seu LG. Eu não sei o caminho, não. Aqui, ó. Dá pra chegar com um foguete, só que vai bem rápido já. Já cheguei. Chegou? Ó, Deletinho, já passa de cara no portal que eu teleporto, hein. Ó. Ô, Deletinho, acontece que eu nunca mostro aqui o Nether, sabia? Verdade, mostra aí pra galera. Tá bem... Ó, ficou... Ficou mó legal, véi, pra voar entre esses túneis aqui, entendeu? Então, agora aqui pra cima ia ser batendo o teto, ó. Você viu, eu aumentei o espaço. Agora não tem mais problema. Passa aqui na descrição, que tem o link da playlist que dois episódios atrás eu fiz com você nessa mob trap. É muito boa. É, é muito boa. É muito eficiente, galera. Então, passa lá. Caso você quiser aprender, tipo, a passo a passo, também tem um tutorial aí na descrição, né, gente. Se parar pra pensar, gente, eu tô até fazendo foguete nível 2, agora que usa duas pólvora. Porque antes nem tinha condição. Agora tá sobrando pólvora, Deletinho. Mas pra falar a verdade do seu, LG, sabia que não compensa fazer o level 2 e level 3? Porque, tipo, você gasta muita pólvora e, às vezes, fica, tipo, muito incontrolável. Você quer, tipo, por exemplo, parar ali. O foguete, ele fica muito forte e fica difícil você parar, sabe? Por falar nisso, é que agora você não tá vendo aqui, mas sabia que tinha uma torre gigante aqui ontem, Delet? Você fez aí? Por que que tinha? Eu mostrei como voar sem elytra no Survivor. Você tá ligado? Sério, é, ué? Tem compras aí? Tem, passa no canal que você vê no vídeo de ontem. Tá muito bom, sério. Muito bom mesmo. Como você fez isso, LG? Eu vou ver depois de uma vez. Mas, Delet, você sabe uma coisa muito triste que aconteceu? O quê? Vem cá, vem cá. É longe, tá bom? Cuidado. Chegamos. Tá vendo essa lhama aqui? Uma daquelas lhamas daquele vendedor ambulante, sabe? Eu roubei ela e eu queria pilotar ela. Pilotar um carro, né? Mas não dá. Daí, o que que eu fiz? Eu fiz um carpete diferente e coloquei nela, mas mesmo assim não dá. Daí, tava todo mundo comentando que não dá pra pilotar a lhama. Daí, tinha umas pessoas que comentaram que não dava pra pilotar essa lhama em específico porque era roubada e tinha um que falou que não dava pra pilotar nenhuma. Eu tô na dúvida, você sabe dizer? Ó, pra falar a verdade, pelo que eu sei, realmente eles estão certos. Não dá pra você pilotar a lhama. Mas a lhama é o seguinte, se você tivesse duas lhama aqui, eu não sei se você tem que pegar alguma coisa na mão, na verdade eu acho que não, acho que é só com a cordinha mesmo. Se eu tivesse cinco lhama, as lhama aqui, o que que ia acontecer? As lhama ia seguir essa aqui, tá ligado? Aí ia fazer uma trilha cheia de lhama me seguindo, entendeu? Qual que é a utilidade se não dá pra andar nelas? É, na verdade eu não tenho utilidade nenhuma, é um bicho... Não? É um bicho... um bicho paia. Ih, rapaz. Ah, fazer o que? Deixa ela aqui que eu gostei dela, hein? Ó, Delete, vem cá. Pega aqui um trigo, Delete. Então, no último vídeo, eu precisei pegar lã. Eu tive que matar duas ovelhas. Aí, eu procurei uma delas e nasceu uma. Eu quero fazer nascer mais uma, porque, sinceramente, eu não gosto de matar os animaizinhos, Delete. Não, vamos lá, vamos procurar isso. Ó, foi aqui. Eu matei as ovelhas, eu matei duas. Eu já fiz nascer uma, vamos fazer nascer outra? Vamos. Ô, Delete, depois que nós terminar aqui, você me dá uma comida aí, fazendo favor? Vem, ovelhinha, vem, ovelhinha. Faz ela seguir você, Delete, eu vou puxar outra. Olha ela aqui com o filhinho dela. Vem, ovelhinha. Vem, ovelhinha, vem, ovelhinha. E o filhinho dela vem junto. Agora vai ter um irmãozinho. Vai, você dá pra essa daqui, ó, pra essa grandona. E toma. Ah, elas não estão aceitando ainda, Delete. É, tá muito recente. É, então no próximo vídeo a gente faz, tá bom? Enfim, vamos lá. Vou deixar aqui pra elas, que elas querem comer. Toma, deixa no chão, Delete. Vai que ela quer comer. E, Delete, pro vídeo de hoje, é um projeto diferenciado. O que você vai fazer, Delete? Então, ó, o que você tá vendo aqui? Tô vendo uns baús aqui, largados no meio do nada. Verdade, Elete, você tem que arrumar isso aqui. Vamos colocar esses baús aqui pra dentro? Não, 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 não. Sala de baús é o projeto de hoje. Minha ideia é a seguinte. Eu acho que, eu não sei se eu comentei com você, mas eu quero fazer um reino subterrâneo. Não, não tô ligado nessa ideia, não. Não, então. Não, calma, não. Vem cá, vou te contar, Delete. Sabia que quando a gente vem nesse livrinho aqui, ó, nessa lectern, a cada página que a gente passa dele, ele dá um tique de redstone. Então, se a gente colocar 15 páginas, dá 15 tiques, ele vai dar uma redstone no nível máximo. Daí a gente pode fazer isso, abrir uma parte de um secreto aqui. O miserável é um gênio! Caraca, que da hora, velho. Isso é não mesmo, Delete? Aham, mas isso vai deixar pra outro dia, porque a gente tá sem tempo hoje, tá bom, Delete? Vem cá. Não sabia disso aí não, é que da hora, ó, fazer altas passagens secretas, mano. Enfim, Delete, tá na hora da gente começar o nosso armazenho, né, porque não dá pra enrolar pra sempre. Primeiramente, olha a minha light nova, da hora, né? Ah, se você acha. Nossa. A gente pode coletar madeira, o que você acha? Ah, eu acho bom, toma. Eu tenho já, pode pegar. Não, mas você vai coletar, eu vou gravar a time lapse. Não, não dá, por causa que sua câmera quebrou. Mas por coincidência, a minha não. Então, você vai pegar madeira e eu vou gravar, Delete. Cadê as madeiras, né, G? Ah, eu menti, eu só queria vir colocar o nome dos inscritos de hoje. Bora, então, qual que os inscritos vão entrar aí? Qual que é o privilegiado? Hoje, eu vou fazer uma coisa especial, Delete. Hoje, eu vou colocar dois membros e dois inscritos, porque tá tendo muito comentário e muito like, e o pessoal fez o que eu pedi. Se todo mundo curtiu assim, eu continuo colocando dois. Pode ser, Delete? Galera, não esquece que isso tá acontecendo, porque eu falei o seguinte. Comentem coisas sobre o vídeo e o seu nome, se você quiser. Porque se eu vou comentar só o seu nome, eu não vou colocar. Tem que comentar alguma coisa sobre o vídeo. Tipo, ah, gostei dessa parte do vídeo. E daí, se coloca esse nome, eu coloco, beleza? Tu mostra que a galera realmente tá acompanhando a série, porque o cara, às vezes, entra no vídeo, ah, vou lá comentar Flávio. E aí, sai do vídeo, tá ligado? Ah, é. Isso aí. Então, Delete, vamos colocar os nomes? Vamos lá, qual que é o nome de hoje, LG? Delete, me ajuda a escolher. Então, vamos abrir o meu vídeo e vamos lá pegar, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Pronto, Deletinho, colocamos. Mas antes de falar os nomes que a gente colocou hoje, eu dei uma vacilada em um vídeo anterior, cara. O que você fez, LG? Eu escrevi o nome de uma inscrita errado, então, eu vou dar uma arrumadinha, tá bom? Nossa, como você usa? Então, é por causa que eu tentei, eu decorei os nomes e depois eu fui fazer. Ó, o Deletinho tá tampando a placa aqui pra não dar spoiler enquanto eu arrumo. Ó, é Mari, eu coloquei Mariana, mas é Mariane, desculpa, tá bom? Ela não ficou brava, ela comentou, tipo, em outro vídeo, daí eu falei, mas eu já coloquei o seu nome. Daí ela comentou, ué, daí eu percebi que eu erro, daí eu já pedi desculpa, mas tá tudo bem, tá tudo resolvido. Enfim, seu nome tá aí, Mariane e Deletinho. Eu não sei se você vai gostar, mas você sabe que tem um João, eu coloquei um João aqui. Só que ninguém fala João, todo mundo fala Jão. Então eu coloquei aqui o nome do João Gabriel. O João Gabriel e o Bruno Deletinho. O comentário dele está na tela aí, galera. E um salve pra vocês dois, mano, vocês são top. Vamos pros membros? Aqui é a parede dos membros, mano, é pra quem tá ajudando, virando membro. E, Deletinho, virar membro aí, mano, é só dois contos, pô, vira Deletinho. Eu fiquei sabendo que tem pessoa que quer virar membro e não tá conseguindo porque usa iPhone. Se você usa iPhone, tenta abrir o canal pelo computador, porque aparentemente pra iPhone não aparece o botão de seja membro, sabia? Sério? Não sabia disso aí não, mano. Como assim, velho? Mas não tem problema. Enfim, vamos falar os membros de hoje? Vamos, qual que é, LG? Eu coloquei o Dr. Rick, é um membro novo. E o Matheus Wagner também. Gosto muito de membro, porque, tipo assim, além da galera gostar do seu canal, estão ajudando você a manter isso, sabe? Porque eu não consegui colocar print por causa que ele falou pelo Discord dos membros. O Lucas, G, sério que tem o Discord dos membros? Aham, tem sim, mano. Entra aí. Legal, tem outras vantagens, né, velho? Então, sabe qual é uma das vantagens, Delete? Aham. Tem um Delete pra pegar madeira. Vai, vamos trabalhar, vagabundo. Tá gastando muito tempo já. Vai, 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 vai. Vai pegar madeira. Vai, vai. Caraca, o cara tá brabo. Ó, Delete, vamos colocar aqui na Shooker Box todas as madeiras que a gente pegou, tá bom? Olha, se eu não me engano, nove packs de madeira, dá pra fazer um pack de baú duplo. Ô, louco, mas não precisa ter tanto baú, né, ou vai? Não, né? Enfim, Delete, já temos as madeiras que é a mais difícil, né? Então, agora a gente tem que cavar, né? Ah, vamos cavar. Você tem pá aí? Tenho, tenho pá, tenho tudo. Eu não tenho pá não, LG. Ah, tem sim. Pode ir pá, então. E, gente, já tô terminando de projetar a farm 2 dessa daqui, tá bom? Não se preocupem, vai ficar bem mais rápida. Tá, Deletinho, eu consegui decidir aonde a gente vai fazer nossa sala de baús. Vai fazer aonde, LG? De baraterra? Não, 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 aqui mesmo, ó. Porque a gente cavar aqui, ó, vai ficar retinho, vai ficar bonito. Primeiro que dá pra gente expandir o nosso laguinho dos peixinhos. Olha que bonitinho eles, Delete. Dá pra expandir o... Já tem até uma estradinha já, LG. Eu vou fazer. Você não se controla, né, Delete? Faz uma porta automática. Hum, ideia boa também, né? Dá pra fazer. Enfim, ó, a gente vai expandindo essa estradinha pra cá, assim, ó, Delete, ó. Delete, eu fiquei com uma dúvida aqui. A minha pá tem um toque suave. Será que ela pega a grama, essa grama aqui? Aqui, deixa eu... Deixa eu fazer um teste aqui. Ó, vem cá, Delete. A grama, a grama normal, você que pega. Agora é essa aqui, eu não sei não. Ah, não, não pega. Não pega, né? Tá, mas então, vamos começar a cavar aqui, ó. Aqui vai ser o melhor lugar. Fazer, tipo, uma entrada assim, ó. Ó, e a gente vai entrando com a estradinha aqui, pá. Eu vou arrumar isso daqui também, né, gente? Ó, como é, ó. Olha, é, gente, dá pra nós fazer o teste lá, véi. Roubar as lhamas dele e, tipo, seguir, é, coisar a lhama pra ver se as outras seguem. Hum, peraí, 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 fica aí, fica aí. Deixa eu pegar outra lá. Muta, monta nelas, Aledir. Muta, monta, monta. Muta, continua. Vai, 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 calma. Eu vou montar na última. Ah, lá, não gosto de mim. Vou montar na primeira. Vai, Delete, vamos, vamos, Delete. Ó, tu ficou brava. Tá aqui, anota aí. Corre, Deletinho, ó. Tô falando pra você, é assim que funciona aí, ó. Caraca, que da hora. Gostei. Delete, volta lá e tranca elas lá. Vamos prender todos, fazer uma linha de 10 mil lhamas. Pronto, é, ó, tá feito. Boa, boa, gente. Depois eu vou fazer carpete diferente pra todos, pra cada uma ter uma cor. Essa aqui tem botinha, Delete. Ela tem botinha. Delete, vamos começar a cavar aqui, que senão a gente não termina nunca. Gente, mas tem um problema, você não me deu pra careta. Ah, eu quero ficar um machado aqui mesmo, tá? Calma aqui, tem no baú. Eu quero ficar um machado aqui. Gente, dei sim, Delete. Deu não? Dei sim. Eu tenho certeza que eu dei, Delete. Você não tá zoando mesmo? Não, não tô não, velho. Cara, eu acho que ficou no oceano aqui e perdeu. Não perdeu não, porque se tiver no oceano, a gente descarregou lá o Chunks. Ó, Delete, já tô aqui, já tô indo. Se pá, ela vai ficar flutuando, mano. Fica fácil de achar. Tá, já achei a bobby forma antiga, agora a nova é aqui. Tá, tava por aqui. Cadê Matosch? Colocou Matosch na minha mão. É, ele já tá aqui daí, né? Tem alguns bem embaixo? Não, não, talvez eu nem tenha pego, que eu tô perdido por aí. Putz, Guilherme, que fio, velho. Calma, talvez não tenha sido você. Tá, Delete, não achei, cara. Vamos voltar, vai. A gente faz uma nova depois. Parabéns, Delete. Talentoso, hein? Corta, ele pega minhas coisas, ó. O quê? Onde você nasceu? Deu aqui. Enfim. Ô, Delete, olha aqui, se você tentar aqui, você saber onde eles estão, né? Então, ó, você vai pegar o corredor, você vai ir no reto desse corredor e vai virar à direita, tá bom? Daí é pra lá que eu dei indi, tá bom? Tá, à direita. Ah, isso aí pra direita é super fácil. Vai vir com eficiência A4 e Fortuna A2, Delete, tá bom pra você? Tá ótimo. Então agora quebra, Deletinho, vai, vamos. Ó, pronto, Deletinho. Ficou bonito, hein? E foi rápido, né? Ainda bem que a gente fez essa peça do resto. O quê que é beacon? O quê que a gente precisa de beacon se a gente tem dois aqui, velho? Ó, Delete, vamos pegar... Cadê essa madeira? A gente viu aqui, né? Ó, fiz alguns blocos, a gente pode precisar, Deletinho. Vamos começar a decorar, depois a gente faz os baús. Dá like nesse vídeo. Eu não pedi até agora, mas deixa o like, tá bom? Bora lá. Delete, finalmente terminamos a sala de baús. Deletinho, eu não quero dizer nada não, né, G? Mas a minha... A minha sala de baú ficou muito bonita, velho. Ficou? Sua? Eu fiz, eu não fiz nada, cara. Fiz junto? Tá até a Milet você mostrando. Tá bom. É, ela ficou muito boa. Você viu a entrada como ficou bonita aqui, né, G? Ó, eu tô mostrando só a entrada por enquanto. Eu vou mostrar a sala de baú. Eu posso mostrar, Delet? Pode mostrar, Deletinho. E aí, galera, gostaram? Faça esse favor pros seus inscritos. A sala de baú aqui, Delet, não gostou? Eu achei legal que... Barrinho, dois baús, tem iluminação. Você quer que eu mostre de verdade mesmo? Mostra lá, velho. Aquela ali? Posso, Delet? Posso? Vem, 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 vem. Ó, tá interditado? Então é o seguinte, Delet. Eu vou quebrar e vou entrar. Mas antes, deixa o seu like. É muito importante que você deixe o seu like pra se ele tá continuando. Se inscreve no canal. Passa no canal do Delet, que tá todo dia quase saindo vídeo comigo no canal dele de uma série nova que tá muito boa. Vocês vão amar. Se inscreve. E agora, vamos entrar. E virar membro se possível, tá bom? Enfim, ficou assim a sala do baú. Por enquanto, a gente não colocou nada. E o Delet vai colocar todos os itens aqui. E no próximo episódio vai ficar tudo bem melhor, né, Delet? Deixa eu gostei, porque sabe que ficou sobrando um espaço aqui, ó? Pra você colocar item frame, sabe? Tipo, simbolizando o que esse baú tá guardando. É, vai ficar metido. Eu vou te dar orgulho. Enfim, Delet, o vídeo já ficando por aqui. Falam tchau e é nóis. Falam, galerinha. Não esquece do like não, mano. Que eu vou botar mais esse vídeo, vai. E passa no meu canal, porque eu tô perdendo inscrito. É isso aí, mano. É nóis e tchau.